Olá, vamos juntos conferir os destaques do mês que fecha 2018? Dezembro vem com tudo! E junto com o fechamento do ano chegam os especiais que adoramos! Sim, especial de Natal é com a gente mesmo! E a Warner, que trouxe um monte de personagens pra festa! Mas dezembro não é só Natal não! Não mesmo! Tem rodada decisiva da Champions League! E encerramento de série nacional! Além de convidada especial no nosso estúdio de entrevistas! Tá demais! O maior prazer estar aqui, poder falar com vocês, assinantes da Algar Telecom! Por isso eu adoro essa época, sempre editada e cheia de novidades! E aliás, dezembro, no pacote HBO, tem final de série, continuação de histórias e o início de novas dramas! As suas mentiras vão se encontrar! E todo mundo vai sofrer! Dia 16, a produção brasileira de sucesso mundial, Magnífica 70, encerra a trajetória do grupo que viu na ficção a única saída! Seremos vingados! Em seguida, aos domingos, 10 da noite, uma delicada história de amizade que se inicia na metade do século XX, em My Brilliant Friend! Tô nando de ver minha chão! E 11 da noite, Jennifer Garner continua encarando os desafios inesperados de uma reunião entre amigos, na série Camping! Uuuu! Isso tudo só nas noites de domingo e em um canal! Mas no pacote HBO tem ainda filmes, documentários e outras atrações! Se eu fosse você, eu assinava, viu? É um dos meus pacotes preferidos e uma dica, ano que vem tem a volta de Game of Thrones! Vai perder? Não, né? Então ligue no 0800 942 89, adquira pessoalmente em uma de nossas lojas ou online no site algartelecom.com.br Aproveita e dá esse presente pra você e pra sua família! Junto com as férias escolares, chegaram novidades divertidas na Nick e no Nick Jr. No Nick Jr., dia 8, tem novas aventuras da Patrulha Canina! E além desses adoráveis filhotinhos, estreiam episódios inéditos das gênias Shimmer and Shine! Você fez isso atendido? Lá vai! E na Nick, o grande final da segunda temporada da série do mesmo criador de Glee, que promove a mistura de gêneros musicais. Calismation, de segunda a sexta, só na Nick! Escutem muito falar de você! Navegando no aplicativo! Precisa alterar a data de vencimento da sua conta? Aqui no nosso app é rapidinho! Na primeira página, faça o seu login, o mesmo que usa no nosso site. Clique em perfil, aqui embaixo à direita. Na nova página, selecione Ajustes e Alterar vencimentos. Defina qual produto quer mudar, escolha a nova data e clique em Alterar. Essa é a tela de confirmação. No prazo máximo de 30 dias, sua conta terá novo vencimento. Se você ainda não tem nosso app, baixe na Google Play para Android ou na Apple Store para iOS. Navegando no aplicativo! Lembra do ator John Nolan, que deu vida ao divertido protagonista da série Castle? Então, ele está de volta! E adivinha, conseguiu viver o sonho de se tornar policial! Nolan dá expediente todas as quintas, às 10 da noite, em The Rookie, no Universal TV. Ser novato na polícia. Acha que isso é uma piada? Não, senhora. Eu vim trabalhar e não vou desapontá-la. Com uma parceira durona. Eu não estou nem aí para a sua idade. Eu só quero saber se você vai ser uma pedra no meu caminho para chegar à chefe. E uma moras escondidas. Só acho que deveríamos manter mais casual. Até eu estaria com essa cara. The Rookie, episódios inéditos, toda quinta, às 10 da noite, no Universal. O Brasileirão acabou, mas o futebol na sua TV não. Nos dias 11 e 12, assista na tela do T&T, os últimos jogos da fase de grupos da UEFA Champions League. Você quer ação? Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Você quer emoção? Rolou no Neymar! 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 Você quer assistir a maior competição de clubes do planeta? Então fique ligado nos jogos da Champions League na TNT. Vai ter muita emoção nessa temporada. Os melhores jogadores do mundo jogam aqui. Na Champions League na TNT. 11 temporadas de sucesso e os detetives do Prédio Azul continuam combatendo a síndica Dona Leocádia. Mas os desafios estão cada vez maiores. E se eu disser que a super bruxa sofreu um grande feitiço e mudou de corpo? Atenção, detetives, para uma aula de verdade sobre os três novos níveis. Leocádia de maldade. Nível 1. A mão fica peludinha. Ela se sacode. Já vai perder a linha. Tchauzinho. É nível 2. Ela surta mais um pouco. Oi, todo mundo em volta vai ficando meio louco. Vocês viram isso? Sente que eu tô maluca. Nível 3. A mão tá pelo dono. E aí no Prédio Azul já se forma aquela zona. Socorro, Leocádia. Para com isso. Para, para. O nível de maldade tá no máximo. Mas o que será que tá deixando ela assim? De segunda a sexta a gente investiga assim. Viram só? A 11ª temporada estreou no Globo com muitas novidades. Como se não bastasse a síndica enfeitiçada, o trio detetives formado por Pipo. Sol e Bento terá que lidar ainda com a volta da sobrinha neta da dona Leocádia. A feiticeira Berenice. E aqui no nosso estúdio de entrevistas recebemos a atriz Cláudia Neto. Que agora entra na pele da implicante Leocádia. Para contar para a gente como é integrar o elenco dessa série com tantos fãs. E com o segundo filme que estreia em dezembro nos cinemas. Olá Cláudia. Seja bem-vinda e obrigada pela visita. Até porque eu sei que o ritmo das gravações está intenso. Muito intensas. Mas eu tô super feliz de estar aqui. Nossa, eu quero mais é que os assinantes me conheçam. E gostem, né? Socorro, Leocádia! Para com isso! Para! Para! E que super desafio, né? Ser antagonista dessa turminha. Aliás, o que a síndica do Prédio Azul está aprontando nessa temporada? E como que a nova Leocádia é interpretada pela Cláudia? Bom, tá aprontando horrores. Não é à toa que tem uma nova Leocádia. Ela apronta muito. Os detetives têm que ficar muito atentos. Então ela faz coisas de transformar as pessoas, entendeu? O Severino vira uma vassoura. A dona Lena um rolo de pintura. E tudo tem um motivo. Claro, ela não é má porque é má. Ela tem um período que o veneno faz a ação nela e ela enlouquece. Mas explica para os fãs como foi esse feitiço que fez a Leocádia mudar de corpo e o que é o mistério da mão peluda. A Leocádia, na décima temporada, foi mordida pela aranha que, amarga, aquela bruxa terrível, se transformou nessa aranha. Então quando ela picou, a mão, a mão da Leocádia, correu um veneno dentro dela. E esse veneno fez uma transformação completa na personagem. Ela fica alucinada. E aí o Teobaldo e Berenice que voltou. Berenice voltou justamente a pedido da dona Berta e dos detetives que estão enlouquecidos com essa Leocádia malvada e doida. E ela vem para ajudar a resolver esse problema da tia. E a grande questão, por que a Leocádia está assim? E a tentativa da cura dela, né? Para tudo ficar em paz. Cláudia, que surpreendente essa nova temporada do DPA. Obrigada mesmo por dar essa fugidinha das gravações e nos contar sobre novidades. E agora, por favor, chame os nossos assinantes para acompanhar todas essas novas aventuras. Um maior prazer estar aqui, poder falar com vocês, assinantes da Algar Telecom. E quero pedir para vocês acompanharem a gente, continuar assistindo o DPA, que passa de segunda a sexta, às 19h, no Canal Clube. E tem uma grande surpresa, uma coisa incrível, que nunca aconteceu. A gente está ao vivo, toda sexta-feira. E vocês vão escolher o final. São dois finais, a gente vai passar para vocês escolherem. Então, fiquem atentos, toda sexta-feira. Vocês podem assistir isso no YouTube, no canal YouTube do Mundo Clube, e no Instagram do Mundo Clube. Estaremos lá, esperando vocês. O chefe Andrew Zimmern convida o espectador a explorar novos sabores pelo mundo na quinta temporada de Comidas Exóticas, no Chelsea. Viscoso, mas gostoso. Está pronto? Estou. Comer bem. Simplesmente uma delícia. É viver bem. Meu pai. É um estilo de vida. É encarar o que vem pela frente. Eu sei como isso deve ser horripilante para algumas pessoas. Sem pensar duas vezes. Uma das melhores coisas que eu já coloquei na minha boca. Comidas Exóticas, no TLC. Ter conteúdo online onde e quando quiser, é fácil para o cliente internet fixa o lugar. É só se cadastrar no nosso serviço de vídeo por demanda. Ou VIDE+. É bem simples aderir. Em videmais.com, vá em Cadastro, preencha seus dados, digite uma senha de sua preferência e clique em Criar Conta. Depois vá em Planos e escolha o que for mais interessante para você, com uma tela ou duas simultâneas. Após finalizar o cadastro, navegue pelo site e escolha um dos produtos do pacote VIDE+. Ou alugue um filme que acabou de sair do cinema. Alô, férias! Pode chegar. Que convide mais a sessão de cinema é onde você quiser. E olhe o presentar. Experimente por 30 dias. Um dos pacotes é por nossa conta. Dicas. Tem algo mais chato do que o seu programa preferido começar e você não conseguir ouvir? Acho que não. Mas fica de olho nessas dicas para não se chatear à toa. Logo de cara, confira se as barras de volume, tanto da TV como do decoder, estão ativas. Elas podem estar no nível zero, porque você esbarrou sem querer na tecla MUT, do controle remoto ou decodificador. É só apertar novamente a tecla e tudo retorna ao normal. Mais uma dica. O volume mais equilibrado, tanto na TV quanto no decodificador, é em 50%, bem no meio da barra. Não deixe um simples esbarrão atrapalhar seu relax. Dessa vez eu aprendi. Dicas. O Natal é a festa da família. E os canais infantis reúnem os melhores personagens para celebrar. Feliz Natal para todos! Vamos começar pelo Cartoon. Por lá tem maratona de risadas e aventura com episódios das suas séries favoritas. E os melhores filmes de Natal. Começa segunda, 24 de dezembro e vai até a noite do dia 25. Conheça o verdadeiro espírito do Natal no Tooncast. De 15 a 25 de dezembro, às 9 da manhã e às 9 da noite. Incluindo o Natal do Johnny Bravo e Papai Noel no acampamento de Laszlo. Atenção campistas! Atenção campistas! O acampamento de Laszlo! E no Discovery Kids a programação natalina é de 17 a 23. E no dia 25 de dezembro, sempre ao meio-dia e meia. E durante todo o dia 24. Isso é incrível! Com 99 centavos por dia que usar, você pode turbinar o seu pré. Sério, é inapreditável. Olha só. Você não vai acreditar no novo pré da Algar. Jane, pode deixar essa comigo. Gente, é um pré que não dá pra acreditar. É inapreditável. Inapreditável, olha só. É menos de R$1,00 por dia. Para tudo. É isso mesmo. 99 centavos por dia que usar. Você tem tudo nesse pré. Internet sem bloqueio. Sem bloqueio. Internet sem bloqueio. E tem também o WhatsApp totalmente ilimitado. E segura essa. É ilimitado até pra chamada. WhatsApp ilimitado até pra chamadas. E não acabou não. Olha só. Ligações ilimitadas pra qualquer operador. Ligações ilimitadas. Ligações ilimitadas. De novo, gente. Pré-Algar, 99 centavos por dia que usar. Internet sem bloqueio. WhatsApp ilimitado até pra chamada. Ligações ilimitadas pra qualquer operador. É ou não é inapreditável? É sim. É da Algar Telecom. Traz logo seu número. Quer falar quanto? Quer navegar quanto? Tradição é tradição. E o Natal na Warner segue imperdível. 1, 2, 3, 4. Prepare-se pra passar a véspera e o dia de Natal rodeado dos seus personagens mais queridos. Comemore no sofá ao lado da turma de Friends, The Big Bang Theory e Two and a Half Men. Ok, é isso aí. Isso é realmente legal. Isso mesmo. Curta os melhores episódios natalinos das suas séries favoritas. E ainda vejo uma seleção especial de filmes para se divertir durante todo o dia 24, na Warner. E é nesse clima pré-natalino que damos um até logo. E convidamos você a acompanhar nossas redes sociais e descobrir ainda mais vantagens de ser Algar. Eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.